Aline tem despertado muitas paixões. Jonatas, a cada dia, está mais encantado. Eu tô perto da Aline, tenho vontade de cuidar. Daniel admira o jeito dela encarar os problemas. Agora a coragem dela de enfrentar o meu pai impressionou, além do que ela é bonita. E Caio se apaixonou à primeira vista, mas não consegue expressar os sentimentos. Fala com ela. Abre teu coração, meu filho. Eu vou fazer. É agora, vai. É agora. Hoje, terra e paixão.